Fala galera do YouTube, meleja Estou fazendo zumbi de tsunami Esse jogo é o máximo zumbi de tsunami Olha só Preste atenção em muito Olha só que legal Melhor me salvar o lume E aí Ei papi, é de um zumbi Aqui Ninja Ninja E aí E aí E aí E aí E aí Ah não Tá difícil Ah Tô com seis zumbis Agora é três E aí 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 Tô no primeiro lugar do zumbi de tsunami Perfeito Tô no primeiro lugar do zumbi de tsunami E aí 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 Dois ouvir isso. Consegui passar dos carros Agora, perdi Perdi Esse vídeo foi bom, minha gente Comentei Isso é o vídeo, tchau!